Fala aí pessoal, e hoje eu vou estar compartilhando com vocês a diferença de uma TV Box que contém canais, filmes e séries já incluso e de uma TV Box que não tem nada, mas é homologada pela Anatel. Essa TV Box aqui da Multilaser Mirage DC400, ela é homologada pela Anatel, custa em torno aí de 300 reais ou mais na internet e essa aqui é a S2 Pro, custa em torno de 700 reais com tudo liberado. Então eu vou mostrar para vocês a diferença, se compensa ou não estar pagando o dobro em uma TV Box que contém tudo ou em uma TV Box certificada pela Anatel. Então fica comigo até o final desse vídeo aí, que eu vou te ajudar a decidir qual TV Box você comprar ou não. Bom pessoal, primeiro vamos falar da Multilaser. Para quem não conhece, essa TV Box aqui, ela é homologada pela Anatel, ela tem o mesmo padrão que aquelas TV Box da Aquário e da Tomate TV. Em relação a ser certificada pela Anatel, pessoal, certificada em aspas, por quê? Eu testei durante muito tempo essa TV Box aqui e eu vou te falar uma coisa, você não consegue estar instalando praticamente nada. Então se você compra aí uma TV Box brasileira aí, cuja seja certificada tem o selo da Anatel, onde nem a própria Multilaser sabe que existe essa TV Box, que foi o caso dessa daqui. Falando das configurações, ela vem com Android 10, duas portas USB e uma saída HDMI. Não tem entrada óptica, nem a entrada AV. Então, somente em televisor mais novo. Tá falando aqui, assista seus vídeos, filmes e séries, aplicativos, Google, Netflix. Infelizmente, pessoal, não funciona, tá bom? A mesma dor de cabeça que você tem com a MXQ, você vai ter com essas TV Box aqui e com a TV Box da Aquário, da Tomate, conforme são chamadas aí de liberadas, né, de TV Box que não vai bloquear nunca. E tá aí, ó pessoal, ela vem com o cabo HDMI, o controle remoto, duas pilhas, a fonte de alimentação e o guia de instalação dela. Ela vem com um processador de 1 GHz e 8 GB de armazenamento interno, pra você estar instalando seus aplicativos aí. Funciona em Full HD 1080p, Wi-Fi 2.4. E agora vamos falar dessa TV Box aqui. Essa TV Box aqui eu tenho duas, pessoal. Eu ganhei uma, gostei tanto que acabei adquirindo mais uma. Essa daqui, vamos lá pras configurações primeiramente. Ela tem comando de voz, processador dela vai até 8 núcleos, 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno, então cabe o aplicativo aí virado e girar, Wi-Fi 6G, pessoal, tecnologia de Wi-Fi 6G, funciona em 4K e Android 12. Essa TV Box aqui, ela não é certificada, mas ela vem com todos os canais, filmes e séries aí. Vem com todos aqueles canais abertos, como Globo, SBT, Record. Os outros também, Telecine, Premiere, pra você que curte o futebol aí. Vem com a parte VOD também, né, dos on-demand, dos filmes offline pra você estar assistindo aí. Então, pra você aí que tem criança na sua casa, quer assistir todos aqueles filmes, todos aqueles desenhos, lançamento também. Minha filha mesmo assistiu aquele Divertidamente 2, na STV 2 Pro. Então, é isso aí, pessoal, cabe a você decidir o que você quer comprar ou não. Anderson, essa TV Box aqui é o dobro dessa outra TV Box que você tá mostrando? Sim, é o dobro, mas analisa as configurações entre uma e outra. Eu tô usando essa daqui só como exemplo, tá, pessoal? Não tô bombardeando a TV Box. Pra mim, isso aqui é só pra tá fazendo review. Eu comprei só pra tá fazendo review, pra tá mostrando aí pra vocês. Eu não tenho interesse nesse tipo de box aqui. Pra mim, é uma TV Box muito fraca. Eu não consegui instalar um jogo, não consegui instalar aplicativos. Até mesmo da Play Store, por ela ser certificada, eu pensei que ia funcionar Netflix, pelo menos, em Full HD. Não funcionou. Amazon também, YouTube. Dor de cabeça. Infelizmente, eu não aconselho. Essa custa o dobro, mas, pô, só pelas configurações dela, e pelo fato dela vir com todos os canais, filmes e séries liberados, não tem nem o que discutir sobre isso, né, pessoal? E o link pra você tá fazendo a compra, eu vou tá deixando aí, caso você queira tá adquirindo uma S2 Pro, tá visitando o site deles oficial também, tudo aí na descrição e no comentário fixo, pra você tá conhecendo mais. Review em um box, vou deixar os links aí pra você também, caso você queira ver mais. E tem o link aí, pessoal, que eu tô deixando no primeiro comentário fixo, que é mostrando todos os conteúdos, todas as grades dela, sem corte, sem borrar imagem, pra você. Eu vou deixar o link aí na descrição, com vídeo completo, pra você tá analisando todas as grades, caso você queira saber os canais que tem, e os filmes disponíveis nela aí, eu vou tá deixando aí pra você. Tem, como eu falei, tem todos os canais abertos e fechados, canais adultos, e também a parte de canais infantis. E filmes e séries também, separados por categoria. Então, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Conto com o seu like, sua inscrição é muito importante pro canal. Vira membro do canal e participe aí de sorteios, e de conteúdos exclusivos. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço, Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri